A disputa pelo controle do tráfico de drogas no Cabo de Santo Agostinho Um homem invadiu uma casa e tentou matar mãe e filho Isso foi na Vila Claudete Ele acabou preso pela equipe do GAT e do 18º Batalhão Veja aqui Stanley Gomes, de 19 anos, foi detido na Vila Nova Claudete, no Cabo de Santo Agostinho De acordo com a polícia, ele teria atirado contra mãe e filho A mulher de 48 anos não sofreu nada O filho dela, um jovem de 19 anos, teve a camisa atingida por uma bala Mas não ficou ferido Ainda de acordo com a polícia, Stanley teria voltado à casa das vítimas horas depois Para consumar o crime Mas acabou sendo detido por policiais do 18º Batalhão dentro da residência O elemento tentou com a vida de duas pessoas O GAT interviu, foi mais rápido Ainda segundo a polícia militar, Stanley teria invadido a casa Para matar um desafeto, que faria parte da organização criminosa Trem Bala Conhecida por liderar o tráfico de drogas na localidade Com Stanley, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com cinco munições E um aparelho celular Ele foi autuado por tentativa de duplo homicídio e encaminhado ao Cotel Esse suspeito, segundo informações também populares, retornou para a sentada residência por volta das quatro horas da madrugada Para mais uma vez tentar executar essas duas vítimas Permanecendo no interior da residência até às seis horas da manhã Quando populares ligaram novamente para o 190 informando esse fato Onde mais uma vez uma equipe do grupamento de ações tácticas itinerantes O GAT do 18º batalhão seguiu o local e conseguiu prender em flagrante delito esse suspeito O qual estava armado no interior da residência E o mesmo informou que seu objetivo era executar essas duas vítimas O mesmo após preso foi conduzido para a divisão sul do DHPP Para as providências cabíveis por parte da Polícia Judiciária O Tenente Coronel Fiqueni foi colocado há pouco tempo no comando do 18º batalhão E a gente conhece o comprometimento dele no serviço público Por isso que eu estou citando o nome dele aqui E agora com a missão difícil de desarticular por completo Quadrilhas junto com a Polícia Civil Que atuam no Cabo de Santo Agostinho E naquela região metropolitana sul O negócio está sério A gente já teve criança baleada e morta no Cabo de Santo Agostinho Por conta da disputa pelo controle do tráfico de drogas E a gente continua acreditando nos guerreiros do 18º batalhão O GAT e outras companhias especializadas Que estão atuando para desarticular essa bandidagem no Cabo O GAT e outras companhias